E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Paulo, pra quem não me conhece eu sou o Urives e trabalho na parte de confecção e conserto de peças em prata e ouro, ou seja, eu faço joias. Venho trazer pra vocês uma novidade, acabou quebrando o meu motor de suspensão e eu gostaria de mostrar pra vocês aí um novo motor que eu comprei, é igual o outro, só que eu gostaria de indicar esse motor porque é um motor muito bom e eu gostaria de trazer pra vocês as funcionalidades desse motor, eu acho bem interessante pra quem tem interesse nessa área, eu espero que vocês gostem do conteúdo, vou mostrar pra vocês o motor que a gente quebrou. Esse é um motor que a gente utilizou durante 8 anos e trabalhou arduamente comigo e também com outros Urives que eu acabei ensinando e é um motor que deu pau recentemente, mas eu acredito que ainda caiba uma reforma, não dá pra reformar ele porque ele tá meio que funcionando, só que assim, meu, tá meio complicado, acho que vai ter que refazer alguma coisa nele aqui, vou mandar pra assistência técnica, ver se eles conseguem recuperar esse motor. É um motor bom pra caramba e a gente tem trabalhado com ele faz muito tempo e eu acredito que ele dê pra utilizar por um pouco mais de tempo, né? É um motor da Microtec, tá? Ele tem 15 mil RPM, é um motor de 110 volts e eu comprei um igual, a empresa me deu um suporte bacana pras peças de recuperação dele, eu achei interessante dar mais um voto de confiança porque é um motor que eu tenho utilizado por muito tempo, eu fiz muita coisa, me trouxe muito retorno financeiro e eu acredito que vale a pena ter um outro por mais tempo, exemplo, né? Eu gostaria de estar montando outra banca aqui do lado, né? Tem a minha aqui, eu gostaria de estar montando aquela outra lá e deixar dois motores, né? Porque eu aprendi quem tem um não tem nada, né? Então eu acho que vale a pena a gente estar com dois motores aí porque deixa um de reserva, não é mesmo? O valor é um valor bem acessível, né? É um motor nacional, então é um valor bem acessível, pra quem tá começando no ramo eu indico bastante e eu vou estar mostrando o novo que a gente comprou. Mas antes da gente mostrar o novo motor pra vocês, né? Vou mostrar abrindo tudo, vou fazer um unboxing legalzinho, deixa o seu like, o seu comentário e o que você achou do vídeo, o que você acha do canal também. O seu like, o seu comentário e a sua inscrição é muito importante pro nosso canal e faz com que a gente cresça cada vez mais. Vamos lá, bora pro vídeo. Então, rapaziada, é o seguinte, o motor na verdade ele parou repentinamente, como só tinha um, isso me complicou bastante, né? Me fez ver que por mais que eu queira ter apenas um motor, porque eu só utilizo um motor, eu sou apenas eu trabalhando, eu preciso ter no mínimo dois. Porque num momento desses, a gente fica na mão, né? E ficar na mão, né? Sabendo que a gente tem encomendas, isso significa prejuízo, né, cara? Prejuízo não é legal pra ninguém, então vamos lá. Esse aqui é o motor da Microtec, né? Como eu disse pra vocês, eu tive um por oito anos, é aquele que tava lá, vou tentar reformar ele. Mas esse é o motor da Microtec, eu espero que esse fique por muito tempo com a gente também. E vamos lá, eu espero que tenha a mesma qualidade do outro, né? Esse adesivinho aqui não tinha no outro, né? É um motor 110 e ele acompanha o pedal. Aí eu vou colocar aqui, ó, do lado, ele acompanha o pedal, tá? O motor, já com o chicote, tá? E a caneta. Beleza? É a mesma coisa do outro, não muda muita coisa, né? E acompanha uma chavinha de mandril, tá? A caneta, ela nunca me deu problema. É uma caneta super boa, super eficiente, né? E sempre foi uma caneta muito eficiente mesmo. No mercado existem outras canetas com engate rápido, né? E vem aqui com o mandrilzinho, ele já vem todo lubrificado. E a gente coloca aqui a chavinha, né? E faz aqui a abertura do mandril. Não tem muito segredo pra utilizar, tá? É simplesmente a gente... É... Conecta a... A caneta no chicote, né? E ele liga na tomada e a gente pode apertar o pedal, ele vai ativar e ele já vai funcionar. É basicamente isso aqui, tá bom? Eu vou colocar ele pra funcionar, tá? Mas antes disso eu vou colocar uma broca pra vocês verem como que você coloca o engate aqui, tá? Olha, acompanha também o manual. Bom, rapaziada, eu tenho uma broca aqui, ó. Uma escova carneirinha. Eu simplesmente vou colocar ela aqui e fechar o mandril. É bem simples, tá? Tem algumas canetas no mercado que tem o engate rápido. Ela tem um prisilha aqui. Você abre a prisilha, coloca a broca e fecha. Né? Essa daqui já não. É de mandril. Já acostumei a trabalhar com isso aqui. Eu trabalhei por muitos anos, né? Então... Pra mim é tranquilo. Né? Mas é basicamente isso daqui, tá? Isso aqui é só pra... Isso daqui pra brocas e as escovas convencionais que você encontra pra utilizaria, tá? E a gente tem aqui uma broca 07 ou 08. A gente deixa a broca bem fechadinha assim, ó. Tá vendo? Só pra você não ficar... Ela não ficar dançando lá dentro. E aí a gente consegue tá colocando a... A broca pra fazer furação. É isso aqui, ó. E ela gira... Bem retinha, né? Não pode tá girando sambando nem nada disso. Tá bem retinho. É basicamente isso daqui. Esse é o motor de... Da Microtec. Esse motor a gente consegue fazer, gente, polimento. A gente consegue fazer furação. Acabamento. Né? A gente consegue lixar. Consegue fazer cama para pedra. Consegue fazer as garrinhas pra anel, pra cravação. A gente consegue fazer praticamente tudo. Desde que você tenha as ferramentinhas, tá? E você não precisaria ter... Esse daqui é pra polimento, pra você ter ideia. Você não precisaria ter uma bancada pra polimento. Mas é muito importante você ter pra você conseguir dividir, né? Setorizar algumas coisas aí. Mas você consegue fazer até polimento aqui com a nossa... Com esse motor. É um motor multifuncional. Muito interessante pra quem tá começando a igrejaria. Eu recomendo, tá? É um motor com um valor super em conta no mercado. Que tem uma qualidade muito boa. Tem uma qualidade muito boa. Então, eu tô com o pedal aqui, ó, tô pisando no pedal, eu tô testando aqui a sensibilidade do pedal, porque o meu outro tava horrível, não tava funcionando muito bem, né, o pedal é uma das coisas que mais, que vai equipar o primeiro, mas você tem um pedal pra comprar lá no site da Microtec, ou até mesmo no Mercado Livre, tá, então você consegue trocar o pedal, ó, se der problema, ele é baratinho, tá, mas é muito bom, viu, não faz barulho, tava acostumado com ele, tava fazendo barulho um caminhão, muitos anos usando, né, e é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, é um motor muito bom, tem 15.000 RPM, 110 volts, eu acho que pra mim, é isso aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, também tenha gostado do conteúdo, esse é um vídeo voltado a joalheria e orivezaria, né, pra quem tem interesse na área e tudo mais, e eu espero muito que vocês deixem a sua inscrição, seu comentário, seu like, porque dá um trabalhinho fazer um vídeo, eu tô voltando agora com os vídeos do canal, faz um tempinho que eu não bravo e tudo mais, peço perdão pra vocês por tudo isso e tamo junto, até o próximo vídeo, tchau, tchau! E aí